O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo, entretanto aproximava-se a festa judaica das tendas, quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuram matar? Eis que ele fala em público e nada lhe dizem? Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz Jesus ensinava no templo, dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos diz que iriam prendê-lo, mas ainda não tinha chegado a sua hora. A hora de Deus na nossa vida, a hora do próprio Jesus. A vida de cada um de nós está debaixo da poderosa mão de Deus, é regida pela providência de Deus. Jesus iria morrer um dia, mas ainda não tinha chego a hora. Só ia morrer quando tivesse chegado a hora. Portanto, meus queridos, é assim que a gente olha a nossa vida. Na certeza, no saber da hora de Deus para cada um de nós. Tudo tem a sua hora. Ontem nós refletimos um pouco no evangelho a respeito da impaciência que produz bezerros, que produz ídolos, que produzem os nossos pecados como fruto da impaciência. E hoje Jesus, o evangelista, vai dizer que iriam o mal para Jesus, queriam matá-lo e conseguiram matá-lo, mas ainda não tinha chego a sua hora. E tudo isso aqui que nós estamos ouvindo nesses últimos três, quatro dias girem em torno da cura daquele homem no tanque, na piscina de Betesda, daquele milagre que Jesus faz e de toda a polêmica que aquele milagre traz. E aí Jesus vai dizer, meu pai trabalha sempre, eu também trabalho. Jesus faz daquele milagre uma grande catequese sobre o operar e o trabalho de Deus na história da humanidade, na vida e nas almas de cada um de nós. Mas a liturgia da igreja vai usando sempre também da primeira leitura para reforçar o aspecto da quaresma, que é a conversão e a própria identidade de Jesus. Então a primeira leitura que nós ouvimos hoje, que está lá no livro da sabedoria, diz assim, no capítulo 2, versículo 1, dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios. Portanto, tem uma coisa que todos nós fazemos, do mais santo ao mais pecador, que é raciocinar o dia inteiro. Você já reparou que a sua cabeça, a minha, de ninguém, para. A gente está o dia inteiro falando dentro da nossa própria mente. Falando com alguém, falando com alguma coisa, falando conosco mesmo. É aquilo que a gente chama de reflexão, de meditação, mas também pode ser murmuração ou ficar ruminando. O que dizem os ímpios em seus falsos raciocínios, na sua ignorância, na sua cabeça contaminada de pecado e dos seus próprios vícios interiores? Aí a gente já pulou lá para o versículo 12, sabedoria, capítulo 2, versículo 12, para a gente entender a cabeça de um ímpio, de um pagão, de alguém que vive sem o Espírito Santo. Qual é o desejo deles? Armemos ciladas para o justo, porque a sua presença nos incomoda, ele se opõe ao nosso modo de agir, ele nos repreende às transgressões da lei, reprova a nossa falta de disciplina. Portanto, quem vive na impiedade, quem não quer crescer na santidade, pega a birra, pega a raiva do justo e de tudo aquilo que lembra a justiça de Deus. Portanto, meus queridos, vamos entender um mecanismo humano. Quando a gente para de crescer, quando a gente para de evoluir na nossa santidade, quando a gente olha para aquilo que a gente é, e às vezes aquilo que a gente é, não é mau. Quando a gente olha para a pessoa que a gente é, e às vezes a pessoa que a gente é, não é uma pessoa má, e a gente fica extremamente satisfeito de sermos quem somos, a gente já está no mau caminho. Veja, tem dois tipos de gente que não gosta de igreja, que não gosta de padre, que não gosta de quaresma, que não gosta de novena. Quem vive no pecado, pecado mesmo, e a gente conhece pessoas assim, mas também, às vezes, a gente se surpreende com a animosidade, com o azedume de tanta gente que a gente considera boa. Quantas vezes isso já não tinha acontecido? Você falou, gente, mas o fulano, você viu o que ele falou da construção da igreja? Gente, mas a fulana, você viu que manhãzinha azeda, que manhã ignorante, nossa, eu não sabia que ela era assim. Ela é uma pessoa tão boa. Então, tem dois tipos de gente que não vai com a cara de Jesus, com a fé. Quem vive no pecado, pecado mesmo, mas esse aí a gente já sabia. E quem parou de crescer, de evoluir, olha para si mesmo e fala, mas eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, tem gente pior do que eu. E aí vai se apegando nessas frases, nessas meias verdades, e aí o que acontece lá dentro do coração, o versículo 12 aqui que a gente ouviu de Sabedoria 2. Armemos ciladas para o justo. A presença dele nos incomoda, o jeito dele viver, o jeito dele falar, que saco. Vocês precisam dessas coisas. Não façam mal para ninguém. Então, meus queridos, quando a gente fica satisfeito, quando a gente procura como parâmetro de quem somos, quem vive pior do que nós, que é para a gente não ter necessidade de subir um degrau, uma vez que tem tanta gente lá para baixo atrás de mim, a gente começa a ter animosidade contra o próprio Deus. Isso aqui é um caminho muito perigoso. Portanto, meus amados, na fé ninguém está parado, na virtude ninguém está estacionado, ou a gente está crescendo, ou a gente está diminuindo. E um jeito de ir para trás e diminuir é não querer ir para frente. A gente precisa entender isso a respeito de nós mesmos. E aí continua falando, ele se declara filho de Deus, ele se tornou uma censura aos nossos pensamentos e só vê-lo já ficou insuportável, porque sua vida é muito diferente da dos outros. E os seus caminhos são imutáveis. A perseverança e a resiliência irrita, incomoda quem é de lua. Seus caminhos são imutáveis. Quem anda em Deus, os caminhos são imutáveis. Faça sol ou faça chuva ou praia. A gente está ali, fiel e sempre. Verdade ou não é? Você já reparou como as pessoas às vezes querem que você seja de lua? Ai, essa tua calma me irrita. Não é assim? Ai, esse teu otimismo, eu não sei onde você arruma isso. Não, bebê, é que os meus caminhos são imutáveis. Eu estou em Deus. Eu estou indo para frente todo dia. Eu estou indo para frente todo dia. Se hoje o dia é bom, mais favorável é isso, se hoje o dia é contra isso, azar do dia. Não, meu, eu estou indo para frente. Eu estou agarrado em Deus. E você convive com gentinha que é de lua. Com gentinha que depende se está calor ou está frio, se o time dele ganhou ou perdeu. Que depende, sabe? Que depende, que depende, que depende, que depende. E olha o que eles estão dizendo. Gente assim, gente imutável, irrita. Nossa, os caminhos dele é imutável. Ele dá glória a Deus porque choveu, ele dá glória a Deus porque não choveu. Que cara... Deus me livre, guarde, de sermos um povo de lua. De um povo movido a muitas circunstâncias. Mas olha o que está dizendo a palavra. Quem é imutável no bem, acaba até arrumando inimigo, não é? Versículo 16. Somos comparados por ele à moeda falsa. Ele foge dos nossos caminhos como quem foge das impurezas. E mais, ele proclama feliz a sorte final dos justos. Ou seja, ele aposta a vida em Deus, não no dinheiro, não no prazer, não no tapinha nas costas de quem tem o sobrenome mais charmoso que o meu, um patrimônio maior que o meu. Ele proclama feliz a sorte dos justos. Ou seja, ele diz, ele testemunha de que essa vida aqui não é tudo. E aí vem, então, né? Versículo 17. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato ele é, o justo é, e tudo isso aqui você está entendendo, é uma prefiguração de Jesus. Esse justo aqui, que o autor do livro da sabedoria está falando ali, três, quatro séculos antes de Jesus, esse livro, ele está falando do Cristo, do Messias. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. qual é o grande livramento da minha vida? Que Deus me livre de todas as doenças, da morte, inclusive do martírio, da mão dos meus inimigos? Não, isso não é o maior livramento. O maior livramento que Deus pode nos dar é nos livrar da desgraça da apostasia, da desgraça da desistência, da desgraça do virar as costas para Deus e voltar atrás para o mundo véio e sem porteira. Esse é o maior livramento que você e eu temos que receber de Deus. E para conseguirmos isso, Deus, na sua infinita misericórdia, várias vezes vai nos livrar da mão do ímpio. Que é para a gente aprender a confiar nele quando chegar um momento derradeiro, eu vou confiar tanto nele que vou entender como Jesus entendeu na cruz. Eu estou morrendo na cruz e Deus está me livrando. Do que foi que Deus livrou Jesus? A carta aos hebreus vai dizer assim, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência e elevou a Deus forte clamor entre lágrimas e em tudo Deus o atendeu e o livrou. Aí você fala, mas como é que Deus o atendeu e o livrou se ele está na cruz? Do que foi que Deus Pai livrou Jesus? Livrou Jesus de descer da cruz. A maior desgraça da vida de Jesus não é ter morrido na cruz, teria sido ter descido dela. Portanto, eles estão dizendo, vamos colocar o justo à prova? Vamos ver, se ele é justo mesmo, Deus defende ele. Se ele é justo mesmo, ele passa nessa vida aqui, lindo, belo e formoso. Não, a maior prova de que Deus está com alguém não é ele não subir na cruz, é ele não descer de lá. Esse é o grande livramento da sua vida, da minha vida. Não é viver uma vida de princeso aqui nessa terra. A maior graça da vida é não abandonar a Deus. e para que eu consiga não abandonar a Deus, eu preciso confiar nele, eu preciso amá-lo, apaixonadamente e confiar cegamente. Para esse amor e essa fé crescer em mim, Deus vai pontuando a minha vida de muitos milagres, de muitas bênçãos e de muitos livramentos. Mas, meu querido, aprenda uma coisa, tudo de bom que Deus está te dando, Ele está te dando para você não fugir da cruz que vai chegar na sua vida. bota o dedo na cara de quem está do seu lado e fala assim, Deus está preparando você para a cruz, para o sacrifício, para a prova de amor que você vai ter que dar para Ele, viu? É, 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 é. Deus tem sido bom contigo? Está dando tudo certo para você? Glória a Deus. Para que tudo isso, bebezão? É porque todos nós vamos ter que passar por um ou outro momento ao longo da nossa vida e mesmo que tenhamos passado, vamos passar outros ainda para amar a Deus sobre todas as coisas. E para amar a Deus sobre todas as coisas, Ele vai me dando várias coisas. Para amar a Deus sobre todas as coisas, Ele vai me protegendo de muitas coisas, que é para na hora que custar todas as coisas, eu conheço a Deus, Ele vale todas elas. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, como fez Jesus no alto da cruz. Mas como é que começa essa aprovação do justo, então? Versículo 19. Vamos pô-lo à prova como? Com ofensas e torturas. Torturas aqui no sentido da tortura psicológica, da tortura da palavra mesmo. Vamos pô-lo à prova com ofensas. Meu irmão querido, minha irmã, ou você deixa de ser de açúcar igual você é, ou você deixa de ser de vidro igual você é, ou você não vai para o céu, não. Ou a tua fé nunca vai te trazer fruto nenhum. Vamos pô-lo à prova com ofensas, ou você cria calo e cria casca contra a carinha feia e a língua dos outros, ou você aguenta algum sarrozinho, ou você aguenta alguma calunhazinha, ou você aguenta saber que agora aquela cunhada, vocês eram carne e unha, agora ela começa a ficar meio estranha com você e você começa a desconfiar e daqui um dia até descobre que pelas costas ela está falando mal de você, que agora você virou exibida, que agora tudo é essa igreja, que agora ela acha que é mais santa que nós, menina, só porque ela veve lá na barra da saia do padre. Ou isso para de doer, escandalizar e assustar você, ou você nunca vai colher os benefícios da fé. Vamos pô-lo à prova como? Com ofensas. Com ofensas. Você precisa dar conta disso aí, meu anjo. Você precisa ficar mais cascudo, amigo. Gente, não é um, não é dois, porque são muitos, são vários. As pessoas começam a andar com Deus, daqui a pouco elas não estão mais ali. É, padre, que a gente quer fazer o bem para os outros, a gente é mal compreendido, mal interpretado, sabe? Então, assim, eu prefiro me afastar um pouco que é para a gente não se magoar por dentro. Ah, que caramba! Que gente frouxa! Deus tem tanto para você! E você trava de gente rasa, de esculpe, de gente porca, de gente que não dá conta nem de si. Você fica com medo de gente assim, você fica esquisitinho com gente assim. Ah, pelo amor de Deus! Meus irmãos, sejamos realistas, nós estamos rodeados de gente baixa, de gente baixa, de gente vulgar, de gente pobre, tacanha. Não é julgar ninguém, não, é só não ser cego. Olhe bem, inclusive, como a sua família vive, de que tipo de música esse povo gosta, o vocabulário que usa, a forma como se comportou ao longo da vida. Você jura para mim mesmo que a aprovação de gente assim te faz falta? Você jura para mim que a avaliação de gente assim conta? Mas o justo, e quem quer ser justo, quem quer provar um pouquinho de Deus, vai ser provado pela ofensa de gente que não vale o sol do batizado, filho. E você se dói, você se assusta e você se desanima. Que dó que eu tenho de ser. Para quê? Para ver a sua serenidade e provar sua paciência. Você vive isso aqui dentro da sua casa. Você faz tudo certinho, não é, filha? Tudo certinho. Você é quase uma mártir, você é quase uma santa de aguentar o marido que você escolheu, nunca se esqueça. Ninguém mandou você casar. Eu não sei o que você viu ali. Agora vai. Pequena palavra às mulheres, sofridas, eu sei que são. Não estou dizendo que não são. Foi você que escolheu. E quanto mais eu escuto você reclamar do seu marido, mais eu me pergunto, mas o que foi que você viu nesse homem? Porque se é quem você diz, eu me pergunto o que foi que você viu. Então, meu anjo, primeiro, perdoe você mesma, porque sim, quando eu escuto você falar tudo o que você fala do seu marido, eu começo a concluir que você era uma mistura de boba com ingênua, com fogosa. Talvez só essas três coisas expliquem você ter visto algo nisso aí. Sim ou não? Não, porque se o cara é tudo o que você me conta, a pergunta que eu faço é o que você viu nele? Será que não era? é porque você era e aí ele não tem culpa de você ter sido. Será que não é porque você era bobinha, ansiosa, noveleira, que hoje você não assiste mais essas desgraças de novela, eu sei, Jesus te libertou dessa praga, Jesus amarrou o teu pé do Big Brother, eu sei, hoje, mas lá, talvez era muita novela, era muito refrão de música sertaneja, então, assim, essa coisa de achar um amor, de viver um romance, uma aventura, aquela adrenalina, aí nós vamos fugir. Então, se perdoe, porque talvez você era boba, noveleira, ansiosa, e ele não tinha culpa de você ser assim. E um tanto quanto fogosa, né? Então, se perdoe de quem você foi. Se você mudou, graças a Deus. agora, paciência, né? Foi você que viu naquilo ali um marido. Nem ele acreditava que seria. Foi você que apostou que aquilo ali servia para ser marido e pai, agora é teu. Perdoe quem você foi e continue perdoando o que ele ainda não é. Dói, né? Mas é verdade. Não tem culpa. Bom, mas aí hoje você está lá, quase uma marte, porque as coisas não evoluem, porque as coisas não vão para frente. E aí você faz tudo certinho, você perdoa, você tem paciência, você se dedica, você faz o melhor que pode, né? Você engole muita coisa, você silencia muita coisa, né? Você meio que luta sozinha, às vezes, para essa família andar, para essa casa não explodir, não cair. Você é mãe e pai ao mesmo tempo, você tem que ser o homem da casa, enfim, eu entendo suas dores, não estou fazendo pouco caso. e aí você vive isso, né? Toda cansada, toda dolorida, cólica, dor de cabeça, não sei o quê, mas você fez seus compromissos com Deus, ninguém nessa casa reza mesmo e você, num ato heróico, vai naquela missa, chega lá, é eu mesmo que rezo a missa, Padre Mário, vai demorar. Você me vê e fala, ah, Jesus, hoje vai ter briga quando eu chegar em casa. Ele vai perguntar, não sei se é a missa, precisa demorar, precisa demorar, e você vem, aí quando você chega, às vezes na sua casa, com aquela dorzinha de cabeça, com fome, com calor, está fazendo um calor, não está, gente? Sim ou não? E vocês já repararam que de ontem para hoje essa igreja aumentou uns 5 graus a temperatura, porque agora colocou os vitralos, o vento não corre de lá para cá. É? Capricha, e esse domingo no São José e nas cartelas, lá, cartelas, para a gente comprar esse ar-condicionado, nós vamos derreter aqui dentro. E aí você chega em casa, tudo esparramado, tudo bagunçado, criança sem tomar banho, ele lá no sofá, jogando o jogo do tigrinho, é do tigrinho, que eles jogam agora, que eles viciaram, jogando o jogo do tigrinho, e aí, é mãe, é mãe, não tem janta, não sei o quê, não sei o quê, e aí você que é impecável, você nunca teve olho, você nunca nem olhou para o tom, você é, olha, você é corretíssima, você tem algum gesto, alguma palavra, alguma frase de impaciência, e você fala, ah, eu não sei, amor, você não deu janta para essas crianças, eu fui na missa, poxa, custava, feito um miojo, tudo eu, gente, pronto, epa, está nervosa, não foi rezar, aí, sua mãe, vive na igreja e vive brava, parece uma onça essa mulher, está doida, o que a senhora faz nessa hora? Chora, meu Deus, a gente não pode falar nada também, ninguém me entende, vamos pô-lo à prova, o que o diabo e os diabólicos querem provar em nós? Nossa serenidade, nossa paciência, e muitas vezes, quando a gente perde a serenidade e a paciência, pronto, parece que a gente perdeu tudo, é o suficiente, a gente não pode perder a serenidade e a paciência, versículo 20, vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com as suas palavras, alguém virá em seu socorro, e aqui de novo, sim, alguém vem em socorro de nós e veio em socorro de Jesus, porque pior que a morte vergonhosa na cruz é descer da cruz, meus irmãos, melhor entrar no céu chorando do que para o inferno dando risada, o que você prefere? Escolhe aí, vou te deixar escolher, tá bom? Vamos escolher? Vamos fazer uma opção na vida? O que a gente prefere se preciso for? Não quer dizer que vai ser preciso, mas cada um tem uma estróleo para trilhar, vamos lá, vamos escolher. Quem está acordado? Erga a mão para eu ver. O que é melhor? Se preciso for. Você não acha que é melhor ir para o céu chorando do que para o inferno sorrindo? O que você acha? Melhor ir para o céu chorando do que para o inferno sorrindo. Então, sim, Deus veio em auxílio de Jesus. Ele não desceu da cruz e isso é auxílio de Deus. Esse é o grande auxílio da vida. E aí continua o versículo 21. Tais são os pensamentos dos doidos, dos ímpios, dos pagãos, mas enganam-se porque a malícia os torna cegos. Por que são assim? Versículo 22. Não conhecem os segredos de Deus. Olha só, Deus tem segredos e Ele revela seus segredos. Por isso o Salmo vai dizer os segredos do Senhor Ele revela aos que o temem. Gente, existem muitos segredos sobre Deus. Existem intimidades com Deus que Ele só revela a quem o teme. A gente que é padre vive muito isso. As pessoas, às vezes, passam por um sofrimento, uma dor, uma tragédia, enfim, algo da vida. Aí elas vêm lá e assim, a gente como padre, você tem um trabalho de refazer a cabeça da pessoa porque ela não tem fé, ela tem umas crendices na cabeça. Abre aspas. Se Deus existe, por que eu sofro? Onde é que está Deus que deixa isso acontecer com uma criança comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. É um monte de jargão, é um monte de frase feita, tudo no lugar errado. Aí você tem que reestruturar a pessoa para ela raciocinar a vida a partir da fé e não das crendices. Olha lá. Eles se enganam porque a malícia torna os cegos, eles não conhecem os segredos de Deus porque a intimidade de Deus é para quem o teme. Aí continua a leitura. Eles não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Agora, queridos, vamos então olhar para nós. E nós? Nós esperamos recompensa para a santidade e qual esperança, e qual recompensa esperamos? De novo. Nós esperamos recompensa para a santidade e qual recompensa esperamos? Porque tem gente indo atrás de um tal conceito de santidade porque diz ah, Deus vai me recompensar. Eu digo sim, Ele vai. Só que aí as recompensas que a pessoa espera disso é umas recompensas tão mundanas, é umas recompensas tão diabólicas até. Meu querido, tem gente que vem atrás de São José e de Jesus para ter aquilo que o diabo oferece. Qual recompensa você está esperando de Deus? Por isso a gente precisa conhecer a palavra, minha gente. Porque as pessoas encafifam com umas recompensas que dão vontade de fazer. Não, mas isso aí você tinha que pedir para Satanás, não para Jesus. Porque foi Jesus que ofereceu para Satanás. Ajoelha para mim que você fica rico. Vira as costas para Deus que você governa todo mundo, todos os reinos, todo poder sobre o outro será seu, todo dinheiro será seu, todo prazer será seu, toda saúde será sua, você pode pular aqui do tempo, nem vai machucar. Eu sei encafifa com umas coisas que eu acho que quem quer dar mesmo isso aí para você não é Deus não, é o capeta. eu, hein? Não esperam recompensa para a santidade, nós esperamos recompensa para a santidade. E não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Olha que interessante essa palavra. O prêmio reservado às vidas puras. Quando esse texto do livro de sabedoria foi escrito, o povo de Deus ainda não tinha claro, veja isso, a noção de vida eterna. Por séculos e séculos o povo judeu já tinha a lei, os dez mandamentos, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, os salmos, tudo isso, mas não acreditavam em vida eterna. Eles acreditavam que existe um Deus, ele é poderoso, ele deu uma lei, é bom ser amigo dele. E quando morre? Não, quando morre acabou. É lá no livro de Jó que começa a noção da vida eterna para esse problema da vida, o justo que sofre. O cara anda do jeitinho que Deus manda andar e pega a lepra. O cara anda tudo errado e a lepra desvia dele. Mas que coisa, não é? A noção da vida eterna. Não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Existe um prêmio chamado vida eterna. E, meus queridos, se a gente quer atravessar bem essa vida, comecemos a dar valor a esse prêmio. Que é um baita prêmio, você não acha? Eu, hein? Quantos anos vai durar essa vida aqui na Terra? Fala alto como profeta. Quantos anos você acha que vai viver aqui no santuário de São José diante dele? Profetiza. Você acha que vai viver até quantos anos? Fala alto. Me veio aqui 83. Não sei o que me deu na cabeça. Acho que está bom, não é? 83? Nossa, padre aposenta com 75, ainda vou ter 8 anos para rezar uma missa só na semana e curtir os vídeos dos gols do Palmeiras, de quando eu era menino. Olha que coisa. Quantos anos você vai viver? fala alto. Aí depois que morre, o que tem para nós? Um negócio chamado eternidade. O que é eternidade no meu caso? É 83 vezes 83 vezes 83. Deve ter dado bastante já, não é? Vezes o bastante, vezes o bastante, vezes 83, vezes 83. Calma que tem um pouquinho de 83. Vezes 83. Isso é eternidade. meus queridos, passar a eternidade com Deus é uma baita de uma recompensa, porque essa vida aqui, em comparação com a eternidade, não é 0,001% da conta. Fala para quem está do seu lado, aprende a fazer conta, para você não errar o caminho de onde você vai morar depois que morrer. Aprende a fazer conta, aprende a olhar em perspectiva, amigo. E aí, meus queridos, na busca pela santidade, nas contrariedades da vida, vale para nós o salmo de hoje. Do coração atribulado está perto do Senhor. Por quê? Porque o caminho de Deus traz tribulações para nós. E aí o Evangelho. João 7 vai dizendo ali que procuravam matar Jesus. E o Evangelho de hoje vai dizer algo muito importante. Existe uma confusão ao redor da pessoa de Jesus e essa confusão também está no Evangelho de amanhã. Então, sobre a confusão, vamos conversar amanhã. Essa confusão de quem é o Messias, de onde ele vem, aí vai citar o nome de cidade, é uma emboleira de texto do Bíblio que eles fizeram. Amanhã nós desembolamos esse fio. Hoje, não. Hoje, vamos ficar só com essa fala de Jesus aqui. Vós me conheceis, João 7, 28. Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Jesus está falando da vida física dele. Ah, veio de Nazaré. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse, está falando de Deus Pai, a esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque vim da parte dele. Meus irmãos, e amanhã a gente aprofunda isso, é importante conhecer a Bíblia, mas é mais importante conhecer o Deus da Bíblia. É preciso saber o que a Bíblia fala, mas é preciso conhecer sobre quem ela fala, ter uma experiência com ele. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês não conhecem aquele que me enviou, vocês conhecem páginas, textos sagrados, mas vocês não conhecem a ele, vocês não têm experiência com ele. E aí diz, então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele ainda, porque ainda não tinha chegado a sua hora. E aqui, queridos, hoje, nós, a nossa oração, vamos olhar para São José e pedir a graça da confiança. Nossa vida e a vida do justo, por isso, veja se você está vivendo uma vida de justiça, veja se você está na amizade com Deus, porque se você está na amizade com Deus, sua vida está na hora de Deus. Não vai acontecer nada nem antes, nem depois, nem de bom, nem de ruim. Ainda não tinha chego a hora. A gente precisa aprender a fazer essa leitura da nossa vida, as horas de Deus. Só que as horas de Deus, de verdade, elas só fazem sentido às vezes depois. É quando você olha para trás que você vê Deus escrevendo o relógio da história, Deus escrevendo o calendário da nossa vida, Deus escrevendo as nossas horas. Portanto, é tão importante a confiança e a fé, porque tem coisa que na hora mesmo não parece que é a hora de Deus, porque tem coisa que na hora mesmo parece que já era a hora de Deus ter feito, é só lá na frente que você entende, não era a hora dele ter feito mesmo, não. É só depois, a vida da gente é uma grande construção. É igual esse livrinho, pega esse livrinho da novena na mão, quem tem o livrinho da novena. Para que existe esse livrinho? Para a gente ler, entender e conseguir rezar. Ele é uma bênção, sim ou não? Mas ele precisa estar em uma distância certa, sim ou não? Aí depende também da tua miopia, da veieira que você está, que o braço encurta, eu já não sei, mas pega o livrinho. Agora faça o seguinte comigo, coloca ele bem aqui na testa, põe assim. O que está escrito aí? Está uma emboleira, está uma nuvem, não está assim ou não? Mas conforme vai distanciando, vai desembaçando, você consegue encher. E o que você enxerga quando distancia um pouco? Que está tudo no lugar certo. E que as letras que tinham que estar maiores, olha, estão maiores. E que as que podiam ser menorzinhas, estão menorzinhas. Está tudo certo. Quando a gente está na distância certa, essa distância do tempo. É por isso que na vida, olhando para o padre, quando está aqui, tudo embaçado, a gente não amassa a vida e joga fora. Porcaria de livro, serve para nada. Calma, filho. Calma, meu anjo. Faz isso não. Ei, calma. Na hora de Deus, você vai entender tudo. Na hora de Deus, tudo se encaixa. É por isso que quando eu estou aqui com tudo embaçado, eu preciso confiar, ter fé, esperança e ser fiel a Deus. O tema da novena de hoje é São José, modelo dos trabalhadores. O trabalho é algo que Deus nos deu para nos santificar. A gente pode conhecer a Deus no e através do trabalho. Deus nos acompanha no nosso trabalho, nas nossas exigências que a vida e o nosso estado de vida nos impõem. Se você é casado, se você é solteiro, se você já está aposentado, se você ainda é novinho, quem é padre, quem é dono de casa, Deus nos impôs o trabalho como remédio do pecado original em nós, como lugar de santificação, mas também Deus fez do trabalho uma cooperação. a gente coopera com Deus através do trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai dizer ali, humilde São José, que vivendo em pobreza, dignificastes a vossa profissão pelo trabalho constante e vos sentistes feliz em servir a Jesus e a Maria com o suor, com o fruto do vosso suor. Portanto, o trabalho nos é dado, o nosso papel na família, no mundo, na cidade, na igreja, esse lado trabalhoso, laborioso da vida, nos é dado como oportunidade de servirmos a Jesus e Maria, a Jesus que vem no outro que precisa do trabalho que eu tenho. Mas a servir Jesus também, como é que está escrito ali? Com o fruto do vosso suor, ou seja, com o vosso salário. O que São José fazia com o dinheiro que ele ganhava na carpintaria? Comprava a chuteira da mais cara, todo mês ele trocava o mulinete da vara de pescar, o que mais que São José fazia com o salário dele? E Jesus tudo escangaiado. E Jesus, o livro da catequese de Jesus era a gosto, São José não tinha comprado ainda. O que São José fazia com o fruto do suor? O fruto do suor é salário. Servia a Jesus e Maria. Portanto, queridos, é pecado e é bobeira não ser dizimista. É pecado, saia desse pecado. é uma bobeira trabalhar e não servia a Deus com o fruto do meu suor. O fruto do meu suor é o meu salário. Deus tem parte aí. Porque é Ele quem me dá as condições para eu, inclusive, suar a camisa. E sem o relacionamento financeiro com Deus, a nossa vida financeira fica oca, ela fica vazia. Ainda que você pode estar rico, mas é oca e vazio isso aí. Veja, São José suava e tinha fruto o suor dele. E Ele serviu a Jesus e a Maria com isso. Deus vai ser destinatário desse fruto também. Não porque Deus precise. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer a sua honra. Você entende isso? Você vai numa festa de aniversário e tem aquele bolo imenso. Onde é que está a honra? Em comer o bolo todinho? Onde é que está a honra? No primeiro pedaço. O primeiro pedaço é a honra da noite. Ah, para quem você vai dar o primeiro pedaço? O primeiro pedaço. Aí você tira o primeiro pedaço e dá para alguém. Todo o resto virou bolo comum. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer a sua honra. Você escuta tanto assim, ah, padre, esse mês nem ofertei diz, nem dei diz, está tudo tão apertado, está tudo tão difícil. Meu amigo, dê, mas nem que seja uma moeda. Você é filho de Deus, você é irmão dos irmãos, você é parte da família. filha, não se exclua disso. Dê algo. Ah, mas esse menino tinha... Dê algo. Jesus não falou da oferta da viúva que deu duas moedinhas e era o que ela tinha. Por quê? Eu sou filha desse pai e sou irmão desses irmãos, essa casa também é minha, nem que seja a moedinha, porque é o que eu posso. Toma a moedinha. Nós somos parte, não se exclua disso. O fruto do trabalho. E quando a gente trabalha com fidelidade a Deus, Deus nos honra, Deus nos recompensa e Deus cuida de nós. E aí a hora de Deus vai sendo construída na nossa vida. Por isso Jesus diz que quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Não se engane com você mesmo. Ser fiel no pouco. Às vezes o que o outro pede de nós é trabalhoso. se você me permite mais cinco minutinhos. Porque hoje é um dia muito importante da história de todos nós. Da minha, sobretudo, mas da história de todos nós. Nós estamos aqui nesse santuário, tudo tão bonito, tudo tão bonito, mas isso aqui não estaria acontecendo hoje, nós não estaríamos dentro dessa igreja hoje se há sete anos atrás, hoje exatamente, 15, hoje é 15, 15 de março, Há sete anos atrás não tivesse subido no YouTube a primeira homilia que eu gravei. Hoje completa sete anos. Todo dia. Faz sete anos. E não fosse isso, nós não estávamos aqui. Não tinha essa igreja. Não tinha nada disso. Acho que nem eu estava aqui também. Não tinha nada disso. Há sete anos atrás a gente terminou um acampamento juvenil. E aí a quarta-feira de cinzas caiu num primeiro de março. E eu não me lembro por que cargas d'água. Naquele ano não tinha aula ainda e as aulas ainda demoraram para voltar, tanto da Unipar, da faculdade, como dos colégios aqui. E aí naquele tempo todo mundo era mais fervoroso e animado. Começou a quaresma, a quaresma, a missa diária e era um tempo que vinha muita gente na missa diária. E eu coloquei assim para aquele ano. Então quem for vir, vamos vir para a missa trazer a Bíblia. E aí naquelas homilias eu comentava só o Evangelho e pegava mais um ou dois textinhos bíblicos para você poder folhear a sua Bíblia nas missas semanais, que é para ver se dá uma... e tal. Mas aí começou, passou ali, acho que uma semana, dez dias, as aulas voltaram. E algumas pessoas falaram assim, ai Padre, que dó, porque agora voltou às aulas, eu dou aula à noite, eu estudo à noite e as missas eram à noite. Vou ficar sem. E uma pessoa falou assim para mim, por que o senhor não grava pelo menos a Humilia no celular e manda? Isso lá, sete anos atrás, é que estava começando a fazer grupo de WhatsApp, você já tem WhatsApp, não tem WhatsApp, não precisa dessas coisas, todas as coisas. E assim foi, manda para um, manda para outro, para consumo interno mesmo, para o pastoreio interno nosso. E aí, o senhor falou assim, Padre, mas o certo era gravar isso em vídeo, por que não grava isso em vídeo? Mas como é que grava isso em vídeo? Eu não sei, aí eu fui. E acho que as duas, três primeiras homilhas eu fiz gravando com a própria mão, assim, tipo selfie. E era tão para nós, só para nós, que cada dia eu fazia isso com uma camiseta do acampamento diferente, que era para, ah, hoje vai estar de Efraim, hoje vai estar de Judá. Era tão para nós, mas era trabalhoso. Aí depois de três, quatro, Padre, vamos colocar um tripézinho, assim, fica mais fácil, bota o microfone aqui, salva no computador, mas como é que faz isso? Não, eu instalo, blá, blá, blá. E assim foi. E aí um contou para o outro, que contou para o outro, que era da outra cidade, que também queria receber, e se fizesse um grupo de WhatsApp, fizemos um grupo de WhatsApp, no outro dia fizemos o segundo, o terceiro, e hoje eu acho que são, não sei, talvez uns 150, 170, que eu já não acompanho mais isso. E foi por causa dessas homilias que muita coisa começou a acontecer. E por que não transmite uma missa ou coisa assim e a gente começou a transmitir uma coisa ou outra assim? Aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu acho que eu tinha lá no meu canal do YouTube, eu não sei, uns 30 mil pessoas, eu não lembro direito essas coisas, mas devia ter lá uns 30 mil inscritos. Hoje são 887 mil. Tinha 30, eu acho, quando começou a pandemia. E uma homilia minha dava 5 mil visualizações por dia, 6, 5, 4,5, 6 e pouquinho. Era o que dava. E aí, bum, pandemia. Fecha tudo, foi todo mundo para a internet digitar padre, homilia, evangelho, missa ao vivo, e a gente já tinha algumas câmeras, alguma qualidade de áudio, de visualização, e fomos lá para cima. Eu e a paróquia. E foi por causa disso que muita gente começou a nos ver, querer vir aqui, quer conhecer o padre, mas eu não moro na Lua, eu moro no Piquiri, mas vem aqui, conhece aqui. E a coisa cresceu bastante. E aí o Papa Francisco nos deu o ano de São José, nós somos paróquia São José, e eu tinha feito uma musiquinha de São José, um programa na rádio para exater São José, o Papa vai lá e inventa o ano de São José. E aí você vai percebendo o seguinte, a hora de Deus. A sorte, meu irmão, minha irmã, a sorte é a bênção que encontrou quem estava pronto. Isso é sorte. O que é sorte? Ela existe, sim, só que eu preciso entender o que ela é. A sorte é uma bênção que passa na vida de todo mundo, ela gruda em quem está pronto. A gente chama isso de sorte. Não é errado chamar assim. Mas veja, isso é trabalhoso. É trabalho. E eu tinha feito um voto com Deus, logo no início disso tudo. Falei para Deus, Senhor, se o Senhor me der ocasião, se eu não for proibido, se eu tiver saúde, enfim, lá atrás, para o resto da minha vida, eu faço isso todo dia. inédito e toda vez, sem requentar, sem pegar do ano passado que também serve para hoje, porque o evangelho repete, ou não te dá uma gastura, às vezes você vai na missa, o padre fala assim, proclamação do evangelho escrito segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Vai, como é assim? Um homem, naquele tempo Jesus contou uma história, você está lá assim, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, você não fala, ah, não, até esse menino gastar tudo, voltar, o irmão mais velho, isso eu ouvi de um padre que foi estudar na Europa e foi numa missa com um padre muito, muito velho, numa igreja que só tinha quatro mulheres mais velhas que o padre que era muito velho, e era um domingo, aquelas igrejas imensas, tudo vazia, ninguém vai mais, e o padre muito velhinho, em italiano, falou, o Senhor seja convosco, está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, e eles lá no italiano dele, glória a vós, Senhor. Ele falou assim, irmãos, o evangelho de hoje é aquele evangelho do filho pródigo, todo mundo conhece, né? Aí as velhinhas, aham, então tá bom, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Falei, ah, padre, nunca falei, eu estava lá, ué, mas veja, queridos, eu tinha feito um voto com Deus, pro resto da vida, todo dia, sem requentar nenhuma, porque o Espírito é sempre novo, a palavra é sempre viva, e na hora, você vai ficando ali, vai ficando ali, vai ficando ali, e você não sabe o que Deus está preparando na hora dele, mas foi um convite ao trabalho, padre, por que você não grava? Padre, por que não faz? Aí foi um convite até algumas coisas em mim, um dia, já tinha uns dois, um pouco menos disso, uma pessoa mandou uma mensagem assim, oh, estou escutando o senhor, mas queria dizer uma coisa, não grava essas homilhas, essas camisetas aí de igreja, não, de acampamento, não, porque a primeira vez que eu ouvi, eu pulei, porque eu olhei e falei assim, ah, é um molecão falando de Deus, Deus abençoe ele, aí no outro dia, o YouTube mostrou de novo, ah, é um padre, aí eu expliquei, falei, não, é que é tão para nós aqui, naquela época, a gente fazia cinco acampamentos por ano ainda, aquela vila doida, é mais para nós aqui mesmo, é para o povo que vai lá no retiro e tal, põe uma batina, põe uma roupa, isso faz diferença, isso vai ajudar algumas coisas, você vê, e é trabalho, porque aquela capela ali é um forno, e foi conhecer ar-condicionado não tem muito tempo, uma coisa é gravar de camiseta, de tribo e fraim, outra coisa é gravar dentro de uma batina, com a luz em cima da cabeça, é trabalho, meus irmãos, Deus nos convida ao trabalho, sejamos fiéis aos nossos trabalhos, sejam eles quais forem, porque na hora que você faz, e por muito tempo, o seu trabalho, o seu ser, quem você pode ser, o seu algo a mais, dentro do que você já está fazendo, eu não estava fazendo pouco para Deus, eu já estava fazendo bastante, por um tempo, e às vezes por um bom tempo, bota o livro na cara, fica tudo muito embaçado, você começa até a achar que, não precisa de tudo isso não, mas com o tempo, e a soma das horas, distancia, tudo fica no lugar, e ganha um tamanho, que abençoa não só você, abençoa todo mundo, porque de verdade, se não fosse isso, nós não tínhamos essa igreja, nós não tínhamos esse santuário, eu não estou colocando isso na minha conta, você está entendendo, mas sejamos realistas, meus queridos, quanto vocês acham que vai de tempo, de dinheiro, de obra, de tudo, por que somos um santuário, só porque a gente é muito devoto, São José, temos um santuário, qual é o sentido de um santuário, um lugar onde vai gente, de lugar que não é dali, então Deus vai somando o esforço das nossas horas, a mão de Deus guia tudo e todo mundo, e a bênção está passando, ela gruda em quem está preparado, em quem está fiel, no pouco ou no muito que é convidado a fazer, então fala para quem está falando, um pouquinho mais de coragem, eu acho que você podia fazer um pouquinho mais para Deus, um pouquinho mais, fala assim, ah, você já faz bastante, fala, não, mas eu sei, mas um pouquinho mais pode mudar muita coisa na sua vida. Torna impossível, Valei-me, São José,